Glorificando nesta tarde, desde a nossa primeira leitura até o último hino, Jesus. E quando eu combinei com a Elsa, ela falou, vou cantar o hino de Jesus é melhor, falei, é mesmo. Marcos, capítulo número 5, verso de 1 a 20. Projeto de Marcos, capítulo 5, verso de 1 a 20. Vamos falar mais uma vez sobre Jesus. Projeto de Marcos, capítulo 5, verso de 1 a 20. Assim foi registrada a palavra do Senhor. Entramentos chegaram a outra margem do mar, a terra dos gerazentos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, uma em possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. E os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, Espírito mundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o seu nome? Respondeu-lhe, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente, que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogava. Os porqueiros fugiram, e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tiveram a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe, que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas rodenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi, e começou a proclamar em Decapolis, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos lhe admiravam. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é melhor do que tudo, como a irmã Elcia acabou de cantar. Nesse instante, Jesus, a igreja depende do Senhor, porque o Senhor é o pastor desta igreja. Deus Espírito Santo, o Senhor é quem aplica a palavra aos corações. E nesse instante, nossos corações estão cedentos por ouvir a palavra e receber do Senhor. a grande bênção. Pai, nós te adoramos nesse instante também de meditação, que o Senhor cuida do teu povo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, alguém já disse que o amor é a maior força no céu, na terra e no inferno. E foi o grande amor do Pai Celestial que o levou a dar o seu único filho em nosso lugar. Versículo citado pela manhã, João 3,16. Como é que diz o versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. era o amor, queridos, que impelia o Senhor Jesus a falar as palavras de graça. Era o amor que impelia o Senhor Jesus a operar milagres de misericórdia. Era o amor que levou o Senhor Jesus a dar a sua vida em resgate por muitos. Nós vamos meditar nesta noite sobre o tema o poder que opera por amor. O poder que opera por amor. E nós vemos nesse texto que acabamos de ler na libertação desse endemoniado um exemplo penetrante do poder divino que opera pelo amor. O poder do Senhor Jesus Cristo. E o texto começa dizendo onde se deu o fato e usa a palavra os gerazenos no versículo primeiro. Entre mentes chegaram a outra margem do mar a terra dos gerazenos. E os manuscritos gregos colocam esse termo referente a três lugares. Primeiro gerasa também gadara e também gergenos seriam três nomes mas o que firma-se mais na posição aqui é que seria a região conhecida por Gerasa que ficava a 20 milhas ao sul do oeste do mar da Galileia. E essa cidade pequena cidade que foi citada aqui pelo evangelista Marcos hoje chama-se Kérsia. Diz que é uma ruína uma cidade em ruínas chamada Kérsia nos dias de hoje. Irmãos o capítulo 4 versículo 35 no texto anterior diz naquele dia sendo já tarde disse-lhes Jesus passemos para a outra margem. E eu pergunto por que motivo o Senhor mandou que passassem para o outro lado do lago. Ele havia tido um dia de muitos ensinamentos um dia bastante cansativo e nada melhor do que se eles ficassem quietinhos lá onde eles estavam para poder então descansar. Mas Jesus disse vamos para o outro lado. E qual seria o objetivo dessa viagem para o outro lado do lago? Para libertar esse endemoniado. E durante essa viagem que seria um trajeto muito fácil muito tranquilo para os discípulos que conheciam muito bem a região houve interferência de Satanás que esforçou-se para evitar que Jesus chegasse do outro lado. Capítulo 4 verso 37 38 39 diz assim Ora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava enchesse de água e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram Mestre não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse Alma acalma-te e mudece e o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Vejam aí queridos que houve essa tempestade e alguns comentaristas dizem que nunca houve uma tempestade igual esta ali no mar da Galileia. essa foi a tempestade. Por quê? Porque Satanás não queria que o nosso mestre amado chegasse do outro lado porque lá estava o exército dele alojado naquele homem pelo menos seis mil demônios estavam naquele corpo. O poder que opera por amor primeiramente ele enfrenta a invasão satânica. o poder que opera pelo amor enfrenta a invasão satânica. Versículo 2 do nosso texto diz assim ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Irmãos, nós vemos aqui o retrato do mal que toma posse do pecador. o que o mal faz quando ele toma posse do pecador? Ele domina os seus atos. Aquele homem não tinha controle dos seus atos. Ele domina os seus pensamentos. Nós não podemos nem imaginar o que se passava na cabeça daquele homem com tantos demônios dentro do seu corpo. Ele domina a sua vida que não era vida era um sofrimento era uma tortura e ele é tirano sobre todas as ações do seu ser. O mesmo acontece hoje. o mal domina toma posse do pecador e o pecador pratica coisas que nem mesmo ele acredita depois quando contam para ele o que aconteceu. E esse homem em versículo 3 diz que ele habitava nos sepulcros ou seja no cemitério entre as sepulturas e alcançar assim o verbo aqui do texto usado pelo grego diz que ele alcançava um estado tão extremo que não podia ser amarrado por ninguém nem mesmo com cadeias. Tudo que prendia não segurava devido ao mal que estava dentro dele aos demônios que tomavam conta da sua vida. E Marcos continua o seu relato dizendo dizendo que a impossibilidade de prender esse homem foi enfatizada com dois verbos vigorosos dizendo que as cadeias ele estraçalhou as cadeias e esmigalhou os grilhões. Então são palavras fortes para poder relatar o que estava acontecendo com aquele homem totalmente tomado por essa invasão satânica. Ninguém podia subjugá-lo diz o texto que assim ninguém tinha forças suficientes para amarrar aquela besta humana que estava ali vivendo em forma daquele homem. Versículo 5 diz que ele de dia e de noite ou seja continuamente o que ele fazia continuamente e clamava ele gritava ele dava guinchos ferindo-se também com pedras. E vamos dizer quando a gente olha o texto grego aqui deixa a gente ainda mais assim envolvido com a situação que o texto diz que ele se cortava todo se reduzia drasticamente em pedaços. Nós podemos imaginar a cena desse homem agindo dessa maneira. esta é a invasão satânica. Isto é que o inimigo faz na vida das pessoas. Nós temos milhares deles por aí precisando de ser alcançado pelo poder do amor que opera na vida das pessoas. O Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar nós vemos que o poder do amor opera por amor incomoda. O poder que opera por amor incomoda. Versículos 6 e 7 do texto diz assim quando de longe viu Jesus correu adorou exclamando em alta voz que tenho eu contigo Jesus filho do altíssimo do Deus altíssimo conjuro-te por Deus que não me atormentes. A presença de Jesus incomodou aquela legião aqueles 6 mil demônios que estavam dentro daquele corpo. E aqui irmãos nós temos o discernimento satânico ou seja esse conhecimento sobrenatural de satanás que usando o corpo daquele homem satanás tinha consciência ou seus demônios satanás não estava ali ele não é bobo ele não sai muito fácil do refúgio dele não ele manda seus secretários para fazer a obra mas aquele homem então usado pelos demônios sabia o nome de Jesus sabia quem era Jesus sabia da divindade do Senhor Jesus Cristo aquele homem não sabia talvez nunca tivesse visto Jesus talvez nem sabia que Jesus existia o homem em si sem os demônios então queridos isso demonstra que satanás conhece a verdadeira identidade do Senhor Jesus versículo ele diz assim não me atormentes e em Mateus capítulo 8 verso 29 diz aqui diz assim viesse aqui atormentar-nos antes do tempo ou seja não é hora ainda de nós sermos julgados e de nós sermos condenados os demônios estavam dizendo isso por isso eles disseram não me atormente e por isso eles pedem a Jesus quando Jesus dá a ordem para saírem que não os enviasse para o abismo o abismo queridos aqui é o cacigo final depois do juízo quando serão todos aprisionados por toda a eternidade todos os demônios serão aprisionados juntamente com Satanás que é o chefe deles então eles dizem agora não, não é hora ainda não Jesus não manda a gente lá para o abismo não manda a gente para fora do país esse é o discernimento satânico sabendo com quem está falando e estavam falando com o Senhor Jesus Cristo estavam falando com amor em pessoa e esse amor que usa o seu poder em prol de cada um de nós em terceiro lugar o poder que opera por amor em ação está bem que o texto não parou por aí o poder que opera por amor agora está em ação versículo nove diz assim e perguntou-lhe qual é o teu nome respondeu ele legião é o meu nome porque somos muitos queridos queridos foi endereçado a um demônio só que era o representante daqueles seis mil que estavam ali cinco mil novecentos e noventa e nove estavam sendo representados agora por um que Jesus conversa com um só e diz qual é o teu nome e esse mesmo espírito responde depois né legião é o meu nome porque somos muitos então ele era o representante daqueles muitos daqueles seis mil que estavam ali e vejo que no verso 12 outra coisa interessante diz e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo manda-nos para os poucos para que entremos neles ou seja agora todos eles falam não é só o representante mas todos eles falam o representante se apresenta é legião é o nosso nome que nós somos muitos mas quando Jesus determina que eles saiam então agora todos eles respondem juntos todos responderam dizendo manda-nos para os poucos para que entremos neles então queridos como eu já disse legião é uma unidade do exército romano que consistia de mais de seis mil homens ou seja somos muitos um porta-voz e muitos que tinham se apossado daquele homem qual o significado da frase fora para fora do país Lucas responde isso para a gente quando ele usa a palavra abismo rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo como eu já disse eles temiam ir já direto para a prisão eterna deles eles ainda queriam dar uma aprontadinha aqui neste mundo como estão aprontando até hoje eles queriam ainda roubar matar e destruir a vida de muitas pessoas por isso eles pedem o senhor Jesus eles clamam o senhor Jesus para que não os mande para o abismo então eles dizem para Jesus permita a gente entrar nesses pocos e deixar bem claro aqui queridos que Jesus não mandou eles entrar nos pocos diz o texto que Jesus o permitiu muita gente pega esse texto para dizer que faltou ética ao senhor Jesus Cristo que o senhor Jesus deu prejuízo para os donos daqueles pocos daquela porcaria o senhor Jesus causou prejuízo então nós podemos dizer duas coisas primeiro os judeus não deviam possuir pocos isso era proibido pela lei de Moisés se fosse isso Jesus estaria repreendendo-os porque eles estavam contrariando a lei a segunda coisa que nós vemos é que havia ali naquela região daquelas dez cidades decápolis uma população mista entre judeus e gentios e o dono dos pocos não se apresenta diante de Jesus para saber se era judeu ou se era gentio mas Jesus não mandou e Jesus o permitiu foram sim os demônios e não o senhor que causaram a destruição e o senhor Jesus João capítulo 10 versículo 10 diz o inimigo vem senão ou ladrão senão para roubar matar e destruir então ali estava o retrato do que o ladrão faz na vida das pessoas sem Jesus pessoas dominadas pessoas sofrendo pessoas acabando com sua saúde pessoas longe da família vivendo em sepulcros Jesus o permitiu e eles causaram então aquela grande destruição o exemplo bíblico queridos do diabo afligindo é o exemplo do nosso querido amado irmão Jó Jó capítulo 1 verso 12 diz assim disse o senhor a satanás eis que tudo quanto ele tem está em teu poder somente contra ele não estendas a mão e satanás saiu da presença do senhor capítulo 2 verso 6 e 7 diz assim disse o senhor a satanás eis que ele está em teu poder mas poupa-lhe a vida então saiu satanás da presença do senhor e feriu a Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça irmão satanás voltando e dar um passeio pela terra ele chega diante de Deus e Deus diz você viu o meu servo Jó como íntegro como fiel aí satanás fala mas também com tudo que o senhor deu pra ele né até eu né então Deus diz não você pode tocar nas coisas dele e Jó perdeu tudo que tinha perdeu os filhos as noras os netos seus bens sua propriedade ficou só ele a esposa e mesmo assim Jó continuava fiel ao senhor é quando satanás se apresenta de novo diante do senhor o senhor disse está vendo meu servo Jó ele falou também ele tem saúde o senhor falou então toca na saúde e ele ficou cheio de chagas da cabeça até a ponta dos pés irmãos essa é a missão de satanás a missão dos demônios afligir a vida das pessoas é judiar a vida das pessoas é oprimir a vida das pessoas muitas vezes a pessoa está oprimida e não sabe porque é obra do inimigo ele não pode te destruir porque você é salvo por Jesus Cristo mas ele pode te afligir ele pode usar coisas e pessoas para afligir a sua vida muitos vivem por aí apesar de serem céus os senhores vivem em aflição e o senhor Jesus quer tratar se você está assim nesta noite através desse grande poder que ele tem que opera através do amor nós vejo queridos que aquele povo ali teve uma reação estranha o poder que opera por amor é rejeitado o que aconteceu no verso 17 e então rogaram-lhe que se retirasse da terra deles então rogaram que se retirasse da terra deles a ingratidão humana ali estava queridos a fonte da benção e da salvação ali estava a fonte de toda libertação e eles pediram que se retirasse do seu território Jesus saiu ele não é ladrão para entrar a força na vida de ninguém por isso que disse que o ladrão vem somente para roubar matar e destruir mas ele só entra e faz a obra se você permitir não quer então estão indo embora e diz o texto que Jesus entrou no barco verso 18 diz assim ao entrar Jesus no barco suplicar suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele e a última parte queridos da nossa mensagem é a ordem para o evangelismo pessoal o poder que opera por amor nos dá uma missão que é a ordem para o evangelismo pessoal verso 19 e 20 diz assim Jesus porém não lhe permitiu mas ordenou-lhe vai para tua casa para os teus anuncia-lhes tudo que o senhor te fez e como teve compaixão de ti então ele foi e começou a proclamar em decápolis tudo que Jesus fizera e todos se admiraram queridos o lugar de uma pessoa liberta pelo poder do senhor Jesus Cristo é proclamar no meio daqueles que ainda não conhecem Jesus essa mensagem Jesus diz você vai e vai ser minha testemunha começa lá dentro da sua casa imagino a hora que aquele homem chega dentro da sua casa agora todo arrumado barbeado unhas cortadas cabelo arrumado barba arrumada imperfeito juízo como diz o texto o espanto da família dele então ele pode testemunhar o que Jesus fez na vida dele que todos sabiam que eles estavam lá andando pelo cemitério de qualquer forma ninguém ia lá e aqueles que iam tem assim convicção de que saiu de lá correndo de medo porque colocava cadeias griões e ele estraçalhava tudo e via ali um homem machucado totalmente deformado por causa por causa daquela possessão demoníaca aí Jesus diz você vai conta isso começando na sua própria casa e para sua própria gente o princípio básico está aqui sob a ordem do Senhor Jesus Cristo o homem é liberto com que finalidade o homem é liberto da escravidão não é apenas para desfrutar a liberdade concedida por Deus mas é para testemunhar da sua liberdade do divino libertador que é o Senhor Jesus Cristo aquele homem saiu a pregar o evangelho de cidade em cidade eu creio que agora junto com ele a família dele para testemunhar que realmente houve mudança na vida dele eu creio que ele era muito conhecido naquelas cidades ali porque ele morava no cemitério e era um homem totalmente atípico e Jesus diz assim você vai e conta versículo número 19 anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez como teve compaixão de ti como teve piedade de você então mostrei-se mês que nós comemoramos a nossa 500 anos da nossa reforma nada melhor do que sairmos por aí levando esta mensagem da palavra de Deus de Deus de um Jesus que liberta de um Jesus que transforma as vidas de um Jesus que tem compaixão das pessoas para fazer o trabalho de libertação e de salvação irmãos a libertação desse homem foi um exemplo e tem sido através de todos os séculos da habilidade do Senhor Jesus em libertar a pessoa cativa e satanás esse endemoniado era como um inferno era uma casa de demônios seis mil demônios e não é qualquer casa que cabe tanto demônio assim mas eles estavam ali naquele corpo seis mil demônios então ele era uma casa de demônios era um inferno em pessoa mas quando o Senhor Jesus disse ide o que aconteceu o templo do inferno tornou-se no templo de Deus que coisa maravilhosa uma só palavra de Jesus ide imediatamente aquela população de demônios que fazia daquele corpo daquela vida um inferno agora aquele corpo tornou-se em templo de Deus Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre e não existe nenhum caso demasiado difícil para o Senhor Jesus que está desafiando você nesta tarde quase noite a enfrentar as legiões que existem por aí debaixo do Senhorio do seu poderoso nome mas para fazermos isso queridos nós precisamos primeiramente deixar o Senhor nos revestir de poder através da sua palavra mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas meus queridos quem nos credencia para pregarmos o Evangelho para levarmos o mensagem de libertação para sermos instrumentos de libertação na vida das pessoas que estão cativas de Satanás é o poderoso nome de Jesus Cristo é o sangue precioso do Senhor Jesus e quem nos prepara para isto é o Deus e o Espírito Santo eu quero te desafiar nesta noite dois desafios o primeiro se você sente alguma opressão alguma coisa que está atrapalhando sua vida o Senhor Jesus quer te libertar nesta noite muitas pessoas vivem oprimidas não sabendo porquê às vezes não dormem à noite não alimentam direito mas não estão doentes mas pastor eu sou crente sim graças a Deus que é crente existe opressão opressão é algo que vem de fora não é que está dentro de você dentro de você está Jesus dentro de você está o Espírito Santo mas de fora vem o inimigo para tentar atrapalhar a sua vida espiritual ele quer que você não tenha vontade de estudar a Bíblia ele quer que você não tenha vontade de orar ele quer que você não tenha vontade de vir à igreja para reunir com os irmãos ele quer que você não tenha disposição para visitar o irmão que está precisando de uma visita por isso ele oprime para tentar tirar você de ação para tirar você de estar no centro da vontade de Deus e o segundo desafio é para que você seja um evangelista seja um missionário irmãos quando a gente pensa em missionário a gente pensa em países estrangeiros ah eu quero ser missionário lá na China quero ser missionário onde que o homem devia começar que Jesus falou com ele na tua própria casa não adianta você arrumar suas malas e ir lá para a China pregar o evangelho você tem alguém dentro da sua família que ainda não conhece Jesus esse é o segundo desafio que você nesta tarde quase noite para Jesus me credencia eu quero pregar o evangelho quero alcançar as pessoas muitas vezes me são tão queridas mas que ainda estão caminhando para o inferno vamos orar preste seus olhos você precisa de uma palavra nessas duas áreas nós vamos orar agora peço para você coloque-se em pé não quero saber o que você está precisando só o senhor sabe o senhor é quem conhece o coração coloque-se em pé vamos orar juntos nesse momento você precisa de livramento de opressão ou se você precisa de coragem para evangelizar vamos orar ai querido damos glórias ao nome do senhor que o senhor nos amou de tal maneira que nos deu Jesus Cristo como nosso senhor e salvador Jesus nós queremos te adorar te louvar que como foi lido no texto de Filipense o senhor abriu mão do trono da glória para vir e assumir o nosso lugar na cruz do calvário e ser o nosso grande libertador e salvador e também senhor Deus Espírito Santo nós queremos te louvar que o senhor é quem apanha a palavra e faz da tua palavra a palavra viva em nossos corações Deus Espírito Santo o senhor está aqui o senhor Jesus disse que onde estivessem dois ou três reunidos em nome dele ele ali estaria o senhor está aqui representando o senhor Jesus Cristo e o senhor sabe que esses corações que estão em pé nessa hora estão necessitando e nós rogamos agora em nome de Jesus pelo poder que há no sangue de Jesus que as pessoas sejam supridas agora pela presença gloriosa do senhor existem pessoas que estão oprimidas se eu faça agora o trabalho dissipando essa opressão e que a paz do senhor Jesus tome conta desse coração com a plenitude e alegria do senhor Jesus e aqueles que estão pedindo coragem disposição autoridade para pregar o evangelho que o senhor esteja também ungindo nesse instante com teu óleo precioso para que haja para que haja muitas pessoas muitos servos pregando a palavra esse evangelho que traz libertação vai querer dizer milhares lá fora são escravos de satanás isso nós vemos através dos acontecimentos não só na nossa pátria mas também em outros países dessa violência pais são agentes satanás que estão fazendo isso eu só desafio a tua igreja nesta noite a levar essa mensagem de libertação usa-nos ó pai na tua obra nós oramos ó pai agradecidos e confiados no poder que há no sangue do senhor Jesus Cristo no poder desse grande amor que se entregou por nós na cruz do calvário o senhor Jesus Cristo oramos pai em nome dele amém vamos cantar saudar em nome de Jesus colocar em pé Luciano irmão contigo por favor vem à frente um dos dois um dos dois